A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc reuniu nesta sexta-feira, 14 de julho, as comunidades atingidas pela construção da usina hidrelétrica São Roque. A ideia foi debater as exigências não cumpridas previstas no licenciamento ambiental da construção da barragem, que fica no município de Brunópolis, no Planalto Sul de Santa Catarina. A proposição da audiência partiu do deputado estadual Marquito do PSOL, presidente do colegiado. O representante do Movimento dos Atingidos por Barragem levou a essa problemática do não cumprimento de etapas do licenciamento e também de contrapartidas da empresa da barragem de São Roque. Nós ouvimos os representantes do Movimento dos Atingidos por Barragem e do IMA, do Instituto de Meio Ambiente. Nesse sentido, a gente percebeu que tinham várias inconsistências e aprovamos naquele momento uma audiência pública aqui na comunidade para que a gente pudesse conhecer a realidade de perto, especialmente das mais 100 famílias atingidas diretamente. O deputado Marquito destacou ainda uma visita técnica que aconteceu antes da audiência com técnicos do Instituto do Meio Ambiente e com representantes das famílias atingidas. Primeiro, uma questão de regulação fundiária muito séria. Muitas das famílias não receberam ainda a titulação oficial e definitiva das suas terras. Algumas das famílias que nos relataram, por exemplo, não conseguem pegar financiamento em banco, não conseguem pegar crédito, não conseguem tirar a sua declaração de agricultor familiar e alguns deles não conseguem nem fazer o seguro da produção. E isso é um dos pontos que foi levantado. Mas tem outras questões também já apuradas nessas conversas, como, por exemplo, o não reconhecimento de alguns jovens que eram jovens agricultores, que já tinham terras produzindo. Também no processo de reassentamento tiveram algumas famílias que não foram acompanhadas ou acolhidas. Representantes das famílias atingidas também conversaram com nossa equipe. O principal caso aqui é a balsa, que o pessoal precisa passar para o outro lado para plantar, para ter... Eles moram aqui na comunidade, mas plantam no outro lado, então eles precisam passar a balsa. E essa balsa, antes a gente tinha uma balsa, a gente passava a semana toda, Agora é três vezes na semana e ela para só mais estragada do que na água. Essa balsa é pequena, porque o lago agora aumentou e esse rebocador, ele é usado, não sei de onde que veio também. Ele tem vários problemas, ele vive estragando, então nós precisamos mesmo de uma balsa. Eu sou uma atingida que estou sem energia elétrica até hoje na minha casa, Porque, na verdade, passou o geral e eles ainda não ligaram, eles não querem fazer essa ligação da energia. E nós já tínhamos energia elétrica antes, eles acabaram retirando por causa do enchimento do lago. E alguns fios ainda ficaram no lago da energia e eu sou uma das atingidas que ainda não tenho. Estou sem luz, estou com uma luz provisória, porque a gente não pode ficar sem luz elétrica. Então eu sou uma das atingidas que estou sem luz elétrica ainda. Nenhuma família tem a escritura pública das novas áreas onde moram hoje. Outro ponto fundamental é o acesso à energia elétrica, a comunidades que perderam a estrutura de eletrificação rural e hoje não existem. Outro ponto de pauta é a questão dos jovens produtores, em que a gente cobra uma atualização do ano base para a consideração dos filhos de proprietários como elegíveis à indenização. E seguem outros pontos de pauta de forma coletiva, como a balsa e as estradas públicas, o isolamento de comunidades, como é o caso do cemitério de São José do Serrito, do Paço do Teodoro Bento, da comunidade que hoje está isolada. Pessoas que perderam acesso à água com seus poços artesianos, a gente cobra a reinstalação de poços artesianos para essas famílias. Alguns casos ainda de pendências de negociação, em que a família tinha direito a um número de hectares de indenização e recebeu até hoje um número inferior. Então a gente sistematizou dez pontos de pauta, eu falei alguns aqui, e a gente espera tomar encaminhamentos concretos aqui para avançar nesse reconhecimento das reivindicações que são justas, que têm subsídio legislativo e também constam no próprio Plano Básico Ambiental, no PBA, que foi determinado no processo de licenciamento como direito das famílias atingidas. Então são esses pontos de pauta que hoje a gente está reivindicando. Cerca de 700 famílias foram atingidas com a inundação de mais de 4 mil hectares de comunidades rurais. A barragem fica no Rio Canoas, que percorre as cidades de Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, São José do Serrito e Vargem.